Começa agora o programa O Som do Céu O Som da Céu Estamos nessa questão aí de ano novo, propício, não é? Quando as pessoas começam a fazer uma reflexão, não é? É uma situação onde todo mundo acaba fazendo um flashback de tudo, não é? Mais ou menos assim, querido meu, querida minha? Então vamos lá. Vamos aqui. Céu, eu era feliz e não sabia. Qual é a situação desse meu amigo aqui? Vou contar pra você. Ele compartilhando aqui por cima, hein, meu querido? Jamais vou estar expondo a vida de vocês, não é? Ele teve uma situação bastante infeliz aí, acabou culminando num divórcio e muito doloroso pra ele e tudo mais E ele contraiu novas núpcias, casou-se novamente e agora dentro desse casamento novo, né? Essa, uma segunda casa, ele está lembrando de como ele vivia no primeiro casamento e considerando que ele era feliz e não sabia, não é? Então está aí valorizando a primeira união em detrimento, não é? Dessa segunda união. Oh, meu querido, minha querida, eu tenho muito o que aconselhar vocês acerca de divórcio, novo casamento, eu espero agora em 2014 poder estar trabalhando um pouquinho sobre isso. Não gosto de tratar sobre isso porque não é o ideal do Senhor, mas também não posso ser tola e não querer tratar algo simplesmente porque não me agrada, não é? Então assim como todo poderoso trata dessas coisas nas escrituras, nós também trataremos aqui no aconselhamento. Eu já disse pra você que o plano ideal do Senhor jamais é o divórcio, não é? Nós temos aí situação de filhos, consequências perenes, não é? A consequência disso é durante toda a existência e na posteridade também. Usando um caso básico, que eu sempre gosto de utilizar, nós vemos aí a união do nosso querido Avraham Avino, nosso pai Abraão, com a Agar, egípcia, não é? Que originou os países árabes que hoje vivem em guerra contínua contra Israel. Então, meu querido e minha querida, sair do propósito do Senhor, nós nunca sabemos, na verdade, as grandes consequências que trarão. Mas basicamente eu gostaria de falar acerca disso que você tratou aqui comigo, se eu era feliz e não sabia, não é? Olha, nós temos um hábito, meu amado e minha amada, de não sermos agradecidos. Nós temos um hábito de ver defeitos nas coisas que não saem do jeito que nós gostaríamos que fosse, não é? É como se nós fôssemos o Todo-Poderoso. Nós queremos tomar a situação sempre nas nossas mãos e aquilo que não convém, que não é o que nós gostaríamos que fosse, nós temos o hábito de desprezar, nós temos o hábito de magoar, de ferir. Nós somos maus, meu querido, nós somos maus. Porque assim, se você está me escrevendo isso, eu não tenho noção do que você fala para a sua esposa, eu estou te falando com todo carinho da céu. Eu estou te falando realmente como eu acredito que o Todo-Poderoso falaria com você. O Senhor não quer o teu mal, meu querido. Então, assim, só o fato de você me falar, olha, eu não conheço você, não conheço sua esposa, mas só o fato de você me colocar, olha, céu, eu era feliz e não sabia. Me dá já uma conotação de desprezo em relação à sua esposa, com quem você convive, com quem você fez os seus votos matrimoniais e com quem você está aí tendo essa inclinação, pelo que eu compreendo, de divórcio de novo, não é? Meu querido, o divórcio não é opção. Mas eu gostaria também de estender esse aconselhamento a todos que olham para o passado, que tinham uma condição financeira, por exemplo, eu tinha uma condição financeira bastante interessante, vamos dizer assim, no passado, mas, meu querido, minha querida, eu vivia cercada de pessoas que não me amavam, pessoas que não... Olha, eu não gostaria realmente de levar muito a reflexão dessas coisas, porque eu não gosto de lembrar realmente do passado. Por que eu não gosto de lembrar do passado? E você aí, que estava numa condição econômica melhor, você que estava aí numa condição, vamos dizer, mais confortável, não é? Eu estou com vários ouvintes passando por lutas tremendas, eu estou com ouvintes que estão aí à beira de perder sua casa, eu estou com ouvintes que passaram por condições de falência, eu estou com ouvintes que estão vendo desmoronar coisas que eles tinham edificadas e construídas, mas, eu vou convidar vocês a não olharem para trás. Vamos lá, meu querido, minha querida, Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irarte, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, por que foram os dias passados melhor do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Olha, meu querido, eu estou te dizendo o que as escrituras dizem, não é? Então, por exemplo, eu tenho muitos aconselhamentos aqui de casamento, que a pessoa me fala, céu, quando a gente casou, olha, nós éramos, eu lembro até do pastor Cláudio, não é? Que os bichinhos eram todos pequenos, não é? Pombinha, não é? Meu gatinho, minha gatinha, né? Agora é sua anta, né? Os bichos crescem depois que casam, não é? Então, meu querido, minha querida, eu acredito de todo o meu coração que os dias atuais, você vivendo, você estando na presença do Senhor, fazendo aquilo que Ele deseja para a sua vida, os dias atuais vão ser sempre muito melhores do que os antigos. Os dias atuais sempre serão melhores do que os antigos. Olha só, vou ler de novo, anota a Eclesiastes 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio, melhor é o paciente do que o arrogante, não te apresses em irarte, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não é sábio perguntar assim. Então, querido meu, querida minha, olha só, por que que trata que melhor é ser paciente do que arrogante, tratando das coisas passadas? Porque a gente pode incorrer numa arrogância, meu amado, minha amada, a gente pode incorrer numa arrogância de não dar graças ao Senhor por aquele momento que nós estamos vivendo, não importa o que nós vivamos, a gente ainda, quando a gente casa, a gente não faz lá um juramento, olha, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não é, na prosperidade ou na falta, não é? Então, meu querido, minha querida, esses votos, eles devem ser mantidos, mas mais do que os votos matrimoniais, nós temos um voto com todo poderoso de servi-lo, de amá-lo, seja qual for a situação das nossas vidas. Olha, eu quero contar para você, veja só as escrituras, não é? Tem tanta coisa ruim, não está acontecendo coisa ruim, meu querido, não é? Você liga lá o noticiário, não é horrível, não é tudo que você está lendo? Eu acho horrível tudo que eu leio, eu acho horrível a maior parte das coisas que a gente tem de acesso a informação, notícias, jornais, telejornais, não são boas notícias, meus queridos, não é? Mas olha só, nós estamos mais próximos da vinda do Mashiach, mais próximos da vinda de Exu do que ontem, não é? Olha só, se você pegar as escrituras, você vai ler lá no final, que nós vencemos, meu querido, minha querida, então o final das coisas sempre serão melhores do que o princípio, porque no princípio nós caímos, mas no final nós vencemos, a cada dia que passa nós estamos mais próximos da vinda do Mashiach, mais próximos da vinda do nosso Senhor Exu, nosso Senhor Jesus Cristo, não é, meu querido, minha querida? Olha só, pega aí, Salmo 77, é um Salmo de Azaf, que ele fala, ele fala de um jeitinho aí, do jeitinho que você está me dizendo, não é? As coisas passadas, não é? Vamos, vamos ler comigo? Olha, Salmo 77, versículo 1, Eleva a Deus a minha voz e clamo, Eleva a Deus a minha voz para que me atenda, no dia da minha angústia eu procuro ao Senhor, erguem-se minhas mãos durante a noite, não se cansam, a minha alma se recusa a consolar-se, lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito, não me deixa pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar, penso nos dias de outrora, trago a lembrança, os anos de passados tempos, não é? De noite indago no meu íntimo, hiperscuta no meu espírito, rejeita o Senhor a mim para sempre, acaso lhe jamais se tornará propício, cessou perpetuamente sua graça, meu querido, olhar para o passado, minha querida, olha, a gente olhar para o passado, a gente incorre num grave perigo de começar a murmurar, de começar a não reconhecer a presença do Senhor, de começar a dizer, olha, não é possível, o Senhor não está comigo, se ele estivesse comigo, isso aqui não estava acontecendo, não é? De começar a questionar a fidelidade do Senhor, de começar a questionar se o Senhor está verdadeiramente com a gente, como se ele pudesse mentir, como se ele fosse filho do homem, que pudesse fazer tais coisas, querido, claro que não, o próprio salmista, Azaf, se você ler mais para frente, ele muda o pensamento, no versículo 11 ele começa, eu me recordo dos feitos do Senhor, pois eu me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considero também nas obras todas, e cogito nos teus prodígios, o teu caminho a Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus, olha como a pergunta muda, meu querido, a pergunta deixa de ser eu, eu, me rejeitou, ele não está comigo, ele não me ama, ele não me quer, não me chama de meu amor, não é? E mudou, mudou, mudou para quê? Que Deus é tão grande como o nosso Deus, versículo 14, tu és Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito os notórios, o seu poder, meu querido, quer lembrar do passado? Lembra das grandezas do Senhor, vai lembrar o que ele fez lá no Egito, porque ele é o mesmo, vai lembrar dele abrindo o mar vermelho, vai lembrar das pragas, vai lembrar dele trazendo o maná para o povo, vai lembrar da pedra brotando água, não é? Olha, meu querido, minha querida, ninguém, ninguém pode ir para frente andando para trás, olha, eu já contei essa historinha aqui, mas vou repetir, vou repetir para você, olha só, não é? Tinha um engenheiro agrônomo, e ele com toda a sua tecnologia, não é? Comprou lá um tratorzinho, trator pequenininho, não é? Desses tratorzão, trator pequenininho para arar um campo também, igualmente pequeno, não é? E ele ia começar a fazer os canteiros, quando ele ia ver, o canteiro saía arredondado, devia sair retinho, tem que sair retinho, o canteiro saía como se fosse o arco, não é? E ele falava, não me conformo, como é que pode? Olhava o lado, o terreno do lado, tinha o matuto, o matuto da terra, não é? Um homem sem cultura, não era engenheiro agrônomo, mas ele fazia os traços, sucos da terra para a plantação, retinho, 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 e um dia o engenheiro não aguentou, foi lá e chamou lá o matuto da terra, e falou para ele assim, como é que os seus sucos na terra saem retinhos, e os meus saem desse jeito aí, que eu começo, eu acho que está reto, e quando eu vou ver, está todo torto, aí o matuto perguntou para ele, falou assim, uai, como é que o senhor faz isso aí? Aí ele falou, olha, eu vou fazendo, e vou olhando para trás, para ver se está reto, então eu ando um pouco com o tratorzinho, e vejo, olho para trás, e se está reto, aí ele falou, ah, então está explicado, que eu estava perguntando, como é que o senhor conseguia fazer um suco de terra tão tortinho como o senhor faz? Porque olha só, meu senhor, sabe como é que eu faço? Está vendo aquela árvore? Está vendo a árvore? Aí o engenheiro agrônomo falou, a árvore? É a árvore! Então, a mira a árvore, o senhor mira a árvore, e o senhor não pode olhar para trás, não, o senhor, o senhor tem de ir na direção da árvore, o senhor vai olhando ali, e quando o senhor chegar na árvore, aí vai estar retinho o suco na terra, e não é que é verdade, meu querido, não tem como você fazer um traço reto, se você ficar olhando para trás, não tem como você seguir para frente, olhando para trás, meu querido, você vai tropeçar no teu caminho, você está sendo um tropeço na vida da sua atual esposa, não é? Como pode? Imagina a rejeição que ela tem sofrido da sua parte, não é? Então, olha só, vamos seguir aqui, Filipenses 3,12, olha que interessante, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também foi conquistado, por Exu, Mashiach, Jesus Cristo, não é? Irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para as que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Exu, Mashiach, nosso Senhor Jesus Cristo, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, se porventura você pensa de algum outro modo, certamente isso Deus pode te esclarecer, todavia andemos de acordo com aquilo que nós temos alcançado, meu querido, olha só, é importante que você saiba valorizar quem você tem do seu lado, as pessoas que estão ao seu redor hoje, é importante, meu querido, minha querida, olha, muitas vezes quando nós não valorizamos o que nós temos, nós perdemos, meus amados, aí você vai fazer de novo, vai repetir o que você está fazendo, eu era feliz e não sabia, de novo, você vai fazer, você vai viver a sua vida, a sua existência toda, você vai estar repetindo, essas situações que não edificam ninguém, não edifica você, não edifica a sua esposa, não sei se você tem filhos oriundos desse segundo casamento, mas certamente se você tem, não edifica os seus filhos, não é? É muito triste viver de passado, meu querido, não importa se o seu passado foi de glória, não me importa, não é? eu tive tantas coisas no meu passado, meu amado, minha amada, eu tive tanta, uma colocação tão ali, extraordinária, enfim, mas meu querido, minha querida, eu não troco todo o meu passado, não troco, não é? É pela vida que o Senhor tem me dado oportunidade de estar aqui com vocês todos os dias, de estar falando as boas novas, eu faço isso realmente com todo o meu coração, eu dou graças ao Senhor pelo dia de hoje, por aquilo que Ele me concede, e procuro valorizar todas as pessoas e situações que estão ao meu redor, não é? Eu procuro olhar para a árvore, não é? Qual árvore se é? A árvore da vida, não foi isso que o Matuto falou? Olha para a árvore, mira para a árvore, vai na direção da árvore, não olha para trás, certamente você vai fazer um suco de terra, você vai fazer aquelas perfurações nos solos retinha, retinha, de modo que a semente vai frutificar, e vai produzir muitos frutos, mas você precisa aprender a caminhar de acordo com aquilo que você conquistou, de acordo com aquilo que você alcançou, que o Senhor possa fortalecer a sua vida, renovar as suas forças, peça perdão, meu querido e minha querida, aquilo que você falhou, aquilo que você, sabe, agiu de uma maneira que não deveria, peça perdão, não é? Retrate-se, mude o seu posicionamento de vida, o Senhor é maravilhoso, e Ele certamente vai te ensinar a fazer o melhor, os melhores traços na terra, o melhor suco na terra, não é? Que você possa ser edificado, valorizando as pessoas que estão ao seu redor hoje, 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 e viva o seu dia, viva o seu dia, fazendo o seu melhor, todos os dias da sua vida, seja qual for a situação, ande de acordo com aquilo que você alcançou, como diz o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses, seja hoje o dia da edificação da tua vida para o Senhor, e deixe o passado, meu amado, minha amada, não importa se foi um passado de glória, um passado inglório, eu sei de uma coisa, toda a nossa vida, antes de conhecermos nosso Senhor e Salvador, não é uma vida boa, meu querido e minha querida, não é uma vida que nós devamos ter orgulho das coisas que nós vivemos, não é mesmo? lembre-se do que Shilomo disse, que Salomão falou aí em Eclesiastes, melhor é o fim das coisas, do que o princípio delas, nós estamos indo na direção, da soberana vocação, do nosso querido, da coroa da vida, não deixe ninguém arrancar a sua coroa, meu querido e minha querida, Eclesiastes 7,8 de novo, melhor é o fim das coisas, do que o seu princípio, melhor é o paciente, do que o arrogante, não te apresses em irarte, porque a ira só se abriga, no íntimo dos insensatos, e jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que este? Porque não é sábio perguntar assim, não é sábio, não é? Então olha, vamos jogar fora essa frase, eu era feliz e não sabia, mas vamos ser felizes hoje, sabendo que servimos a um grande Deus, e a oportunidade dele está estendida para você hoje, hoje, ele quer tocar a sua vida, transformar seu coração, e fazer de você mais do que vencedor, meu querido e minha querida. Tchau, tchau.